Olá pessoal aqui estamos novamente com mais um vídeo hoje com a moeda de 1 euro 2008 com defeito E aqui eu já vou mostrando o defeito, o mapa velho e o mapa novo Não que a Europa tenha um mapa novo, mas a zona do euro sim Porque aqui eu representava os países que faziam parte da zona do euro Os países que aderiram ao euro como moeda principal dos seus países E aqui a partir dessa data, então olha quantos outros Nós vamos ver isso aí então, é aqui Bem, aqui está Existem quase 100 mil moedas de 1 euro circulando Que na realidade valem aproximadamente 105 euros cada Vamos descobrir qual né A gente já sabe, eu já falei no começo Que é a moeda de 1 euro 2008 com defeito Ela veio com esse mapa aqui Existe isso aqui, normal, até 2007 Nós vamos ver toda a história aqui Você não entendeu mal o título né Nem há nenhum truque escondido Existem efetivamente perto de 100 mil moedas de 1 euro em circulação Veja bem, elas estão circulando Que na realidade pode valer mais de 100 euros O valor dela já está em 105 Como que isso aconteceu Nós vamos saber aqui a história do acontecido né E como que está sendo lidado com essa situação Devido a um simples erro de impressão de vários lotes de moedas em Portugal em 2008 Em 7 de julho de 2005 O Conselho Europeu decidiu que as faces comuns das moedas de 10, 20, 50 cêntimos E das moedas de 1 e 2 euros Que representavam a União Europeia antes do alargamento de 15 a 25 Estados-membros em 2004 Deveriam ser alteradas por forma a representar todos os Estados-membros da União Europeia Essas novas faces comuns deveriam ser aplicadas a partir de 2007 O novo desenho contemplaria o mapa da União Europeia com os novos países que aderiram Em 2004 Os Estados-membros da Zona do Euro podiam começar a aplicar as novas faces comuns a partir de 2007 Na sua nova produção Então em 2007 ele tem que produzir Tá? De moedas Produção de moedas Devendo em todos os casos passar a utilizar as novas faces comuns a partir de 2008 E foi o que aconteceu Em Portugal Contudo 5 milhões de moedas de 1 euro produzidas em 2008 Veja bem Cerca de 107 mil Foram cunhadas com a face comum que vigorou até 2007 O mapa velho Lembra aqui? O mapa velho Em 2008 ela deveria estar assim E ainda estava assim Essas moedas 107 mil moedas foram feitas ainda com o mapa velho Por isso que elas valem isso tudo Então após se ter detectado o erro A INCM contactou as entidades nacionais e europeias conforme está definido internacionalmente De modo a determinar as ações a tomar para minimizar os impactos no sistema monetário Do total de moedas produzidas foram recolhidas e substituídas 8.625 moedas Vê que foi um número pequeno, né? É porque o pessoal não quer entregar Eles descobriram também que a moeda saiu com defeito O pessoal quer guardar Então moedas em poder do banco, né? Essas aqui foram moedas em poder do banco de Portugal Pelo que em novembro de 2009, um ano depois, é Ainda permaneciam em circulação cerca de 98.375 destas moedas Então a entidade nacional com responsabilidade sobre a emissão da moeda metálica Determinou que as moedas que estão em circulação Tem curso legal e poder liberatório Sem prejuízo de poderem vir a ser trocadas por moedas com a face comum correta Caso os seus detentores as apresentem nas instituições do banco de Portugal E os solicitem expressamente O que não será certamente o caso dos numismatas Como bem se compreende Claro, numismatas não vai querer devolver a moeda Vai ficar com ela e vender por 100 euros Ora, pois, pois, né? Beleza? Então é isso aí A historinha dessa moeda de um euro de Portugal Foi um euro 2008 Com defeito Certo? Ela veio com esse mapa velho Quando deveria ser com esse Então se você achar o euro 2008 Com o mapa velho Já sabe Ela vale 100 a 105 euros Beleza? É uma grana boa Ela vai dar Deixa eu fazer a conta e já mostro pra vocês aqui Pronto, já fiz a conta Sabe quanto que vai dar? Opa, esqueci Vamos voltar lá Ó, 105 euros Vai dar 656,42 reais Legal? 600 e tantos reais pela moeda Você não vai entregar ela por 6,7 reais Que é o que ela tá valendo, né? É, 6 e pouco, né? Então Valeu ou não valeu? Quem gostou Dá um like, curta e compartilha Valeu? Um abraço Tchau 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 Tchau